O que é isso? Em que começamos a ganhar aqui um 0-2-0, dois golos de Fernandes, depois Pereira faz o 2-1, eles fazem, aliás nós fazemos o 3-1, eles fazem o 3-2, portanto ainda damos aqui uma luta e ganhamos por 3-2. Depois contra o Porto Imonense ganhamos 3-0, golos de Martim Russo e dois de Eliott, 51 e 92 minutos. Para este episódio vamos ter Porto, Bolenenses, Farense, Penafiel para iniciar a Taça da Liga e terminar com o Passo Ferreira. Entretanto vamos ter, se não me engano, dois jogos de seleção, vamos fazer Porto, Bolenenses e depois vou fazer off-camera dois jogos para a seleção. Como podem ver aqui, de dia 2 passa para dia 15, portanto temos aqui dois jogos com a nossa seleção portuguesa, depois irei obviamente mostrar os resultados. Porto, temos novidades, ok? Temos novidades, algumas transferências, isto já se sabia até que até terminar o mês já se sabia que ia acontecer. Deixem-me cá ver, temos nova entrada na nossa equipa, Mandeli, mais um ponta-de-lança, ok? 22 anos, acho que é um jogador muito equilibrado, falta aqui se calhar um bocadinho de concentração, mas é um jogador equilibrado de 20 e poucos milhões, 23, acho eu, 23 milhões e meio, vamos ver o que é que vai dar. Cá está a saída do vinho, como eu tinha falado, 9 milhões e pouco, mais um jogador que saiu, e entretanto temos também jogadores para sair, ou seja, a Danilo Bologna, ok? Tem aqui uma proposta por 45 milhões, se não estou em erro, aliás, duas propostas, 45 milhões, para o Lava Cozina e para o Shakhtar, vamos ver se isso acontece ou não, e depois temos também aqui a saída de João Rezende por cerca de 20 milhões, 19,75, 19,750, assim, aqui é, para o Nápoles ou para o Lilo, portanto, é a troca pelo outro avançado. Temos também aqui, mais uma possível, a chegada de um jogador que é o Yusuf, Yusuf Demir, vamos ver, está pelo contrato, vamos ver se chega ou não. Então, máquina aqui para um dos extremos, passo 17, primeiro toque 17, técnica 17, 20 a 18, agilidade 19, velocidade e aceleração a 15, acho que é um jogador muito, muito bom. Vai custar aqui 70 milhões, é verdade, mas está com 26 anos ainda, portanto, acho que vai ser uma compra muito boa. Tendo em conta que, entretanto, vamos ter a saída, provavelmente, aqui do Nusa, não sei, ainda não sei bem, ou do Nusa ou do Paulinho, um deles vai sair, pelo menos o Nusa pediu para sair, vamos ver se ele vai sair ou não. Entretanto, o Mandeli vai se titular, portanto, temos aqui um novo, pronto, isto aqui, até terminar as transferências, vão haver aqui algumas trocas. Pronto, temos aqui muitos jogadores com a falta de, com o cansaço de um lado, portanto, vamos ver como é que vamos fazer isto. O que é que eu ia dizer mais? Mais nada, basicamente é isto, temos jogadores a sair, jogadores a entrar, até terminar as transferências, vão haver aqui algumas trocas, portanto, isto é perfeitamente normal. Portanto, é esperar até terminarmos as transferências para termos o plantel terminado, não é? Bem, entretanto, vamos jogar aqui em frente ao Porto, vamos jogar para a Liga, vamos jogar em casa, vai ser aqui a estreia do Mandeli, no nosso 11, temos, aqui já temos o Ancieta, o Garza, o Mandeli, deixa-me cá ver, quantos jogadores é que já temos novos? 1, Ancieta 1, Garza 2, Mandeli 3, Bastoni 4, tínhamos a Bolonha, mas já saiu, aliás, já saiu, vai sair, vai sair, infelizmente, não é? É assim, é assim. É, pronto, acho que, acho que, mas ainda vai haver mais alterações, portanto, temos que esperar para ver. Bem, o 10 está pelo Garza, portanto, tu podes ficar com, vou botar assim um número diferente, podes ficar com o meu 80, o meu 80 do FIFA. Gosto muito do 80, desde o, pá, gosto sempre, gosto muito do 10, por causa do Ronaldinho, e do Messi, e de, também gosto muito do 7, mas, para mim é o 80, quando, quando estava o Ronaldinho no, no Milan. Lá está, para mim o Ronaldinho sempre foi um ídolo, no futebol, portanto, não teve, foi um, não teve, foi um, como é que se diz? Uma continuidade, não é um Ronaldo, não é um Messi, foi o melhor de sempre, foi o melhor do mundo, durante um curto espaço, durante um curto espaço de tempo, mas, para mim, foi sempre, foi sempre um ídolo, o homem, era, era máquina, mas máquina, mas máquina, quando, quando é, quando, no auge da carreira dele, que foi, sei lá, há uns quantos anos, não foram muitos, depois também teve lesões, a cabeça fraca, e o cara, estragou um bocado a carreira, mas, no auge da carreira dele, foi o melhor de sempre, isso, isso, isso foi de certeza, o homem fazia coisas que ninguém fazia. Bem, acho que começou o intervalo, com resultado a zeros, não estamos a conseguir fazer grande coisa, o Porto está um bocadinho melhor, penso eu, até tem mais rematos e tudo, portanto, vamos ver, vamos ver o que é que nos espera, lá está, só fizemos um remato ainda, eles só fizeram quatro, nada a ver com o jogo que aconteceu na supertaça, bora, Tomás Araújo, eu estou a tentar, ao mesmo tempo, estou a tentar vender o Tomás, porque ele quer sair, e está em fim de contrato, e não conseguimos renovar com ele, e ao mesmo tempo, estou a tentar que ele renove, todos os dias, vou-te lá tentar, fazer a renovação do contrato, mas ele não quer, ele não quer, infelizmente não quer, e não estamos a conseguir arranjar clube para ele, ou seja, ele daqui a, daqui a um mês, ou dois, ou três, ou a meia da temporada, vai sair, vai, vai, vai sair a custo zero. Ansieta, e já está, Mandeli a fazer o golo, bora, contratação, aliás, as duas contratações, a fazerem a diferença, Ansieta e Mandeli, bem, Paulinho a fazer o golo, Pijé diz-se no cruzamento, e Paulinho a finalizar da melhor forma, 88 minutos, 3-0, e acho que vamos terminar o jogo assim, com 3-0, 3 gols na segunda parte, é verdade que depois tivemos, depois do 2-0, houve ali uma expulsão, da parte do Porto, aqui aos 80 minutos, mas já estava 2-0, e entretanto ainda conseguimos fazer o 3, o 3-0, muito equilibrados aqui, em termos de remates, Paulinho também 50 em 49, portanto, foi um jogo equilibrado, Bijadich leva aqui o prémio de melhor em campo, com 8.0, e nós ganhamos 3-0 ao Porto, o que é muito, muito bom, e muito importante aqui na liga, porque estamos neste momento com 5 jogos, 5 vitórias, lá está, o Rayo Aves, Braga, aqui a aparecer em 2º e 3º, o Porto tem 5º, Sporting em 10º, Sporting começa mal a temporada, entretanto, vou ter que fazer a convocatória, para as seleções, deixa-me cá ver, Mandelli marca na estreia, cá está, acho que é uma boa contratação, sinceramente, ainda é novo, 22 anos, tem potencial pela frente ainda, vamos ver, é brasileiro, agilidade, muita agilidade, tem finta, acho que é bom, acho que é bom, avançado rápido, vou ver o que é que vai dar, pode vir tirar aqui o lugar ao, ao Fernandes, vamos ver, igual temos dois, quer dizer, o Razen também marcava muito a golo, o Razen também marcava muito a golo, mas pronto, eu gosto, eu gosto de às vezes ir trocando algumas coisas, portanto, bem, para já, temos só vitórias, não é? Eu agora disse isto, vai acontecer aqui uma desgraça, não vai? Bem, entretanto, vamos para o jogo contra o Bolinense, eu vou ter que ir fazer a convocatória, prova-câmara. Bem, entretanto, já fiz a convocatória da seleção, não mudei muita coisa, para ser sincero, não mudei muita coisa, temos, pronto, o onço inicial é isto, é isto aqui, falta-nos aqui, talvez um Rafael Luiz, está lesionado, entrou aqui o Palhinha, quem é que temos aqui, mais Diogo Costa, no Tavares, no Mazarújo, Inácio, Edgar Rosas, Palhinha, o nosso Rubem Raber, Félix, o Jota, o Pedro Neto, o Gonçalo Ramos, Diogo Reis, não há muitas alterações ainda, talvez daqui a um ano ou dois, alguns destes jogadores, já não estejam aqui, no onço, não é? Pá, sei lá, Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, não sei, há aqui o 3 ao 4, que já estão em final de carreira, praticamente, 34, 35 anos, entretanto, vamos ter aqui, sorteio da Liga dos Campeões, ui, Andradec cabeça de série, quer ficar naquele grupo? Ah, não vai chegar, obviamente, porque também acho que é a cabeça de série, zé? Olha, temos o Milan, estavam a falar do Milan há um bocado, estão a ver? Estão a ver como é que as coisas, olham nisso, muito bem, estão a ver como é que as coisas são? Ui, o Porto está lixado, Porto, Juventus e PSG, Olympiacs, ok, acho que temos um grupo mais ou menos fácil, Vitória Pleasant, acho que sim, acho que é tranquilo este grupo, ano passado não tivemos o Milan, não estou a fazer confusão, tivemos, Milan, já, vamos ao Milan o ano passado, época passada, e este ano calhámos outra vez, e empatámos os dois jogos com eles o ano passado, e este ano calhámos com o Milan outra vez, Olympiacs e Vitória Pleasant, pá, 4 vitórias é certo, acho eu, Olympiacs e Vitória Pleasant, temos aqui também Sporting, com o Real e Bayern Múnich, o Porto com a Juventus e com o PSG, Rio Ave, meu Deus, Rio Ave na Liga de Champions, maldito, incrível, grande Rio Ave, e vai surpreender, tal como surpreendeu também o ano passado, o Vitória de Guimarães, acho que sim, procura defender o título, muito bom, eu vou aqui a alteração de calendário, bem, já voltamos quando estiver no jogo, bem, finalmente, finalmente estamos de volta, para vocês foi um segundo ou dois, para mim não, 319 milhões, gastamos de nós estas transferências, ai meu Deus do céu, bem, quem é que contratámos mais, Yossuf, Demir, vamos ver todos, vamos ver todos, Fernando Garza, Maquinão para o lado esquerdo, não há, não há, não há volta a dar, Maquinão, demos 150 milhões, estava ali, 250 milhões, Yossuf, Demir, acabadinho de contratar, para o lado direito do ataque, ainda estou a pensar, provavelmente, até vai jogar aqui no centro, não tenho certeza ainda, 120 milhões, 120 milhões, acho que foi 70 agora, mais 50, algo assim do género, já está avaliado entre 217 e 237 milhões, Maquinão, tanto para a direita, ele contratei para a direita, mas em princípio, ele se calhar até vai ocupar aqui o lugar do Félix, portanto, não sei, para já vai ser assim, e depois, contratamos aqui o Mandelli, para a frente do ataque, para tirar o lugar ali o Fernandes, vamos ver, enquanto ele for marcando, vai sendo o titular, e depois contratamos aqui também o Bastónio, para o lado da defesa, defesa esquerda, para o lado esquerdo da defesa, um veteranozinho de 32 anos, para a experiência, Pronto, estes dois contratamos, mas devolvemos para o empréstimo novamente, saídas, temos aqui, Bolonha a sair para o Lávaro Cousin, por 45 milhões, infelizmente não há espaço para todos, andou emprestado 2 anos, eu estava a pensar que ele ia ficar, mas entretanto, nenhum dos outros saiu, e decidi então vender o Bolonha, Filipe Cruzes, infelizmente saiu, eu não queria que ele saísse, queria-me mantê-lo até o final do save, mas entretanto, ele quis sair e não queria renovar, então, tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, ou ele saía a custo zero, ou eu ganhava dinheiro com ele, portanto, ele não queria ficar, não havia voltado a dar, Francis Conceição sai também por 45 milhões, um dos tremos que tínhamos no ano passado, Paulinho, acabadinho de sair também, 34 milhões, vai para o Atlético de Madrid, também não teve que ficar muito tempo, sai por 34 milhões, Rezende sai para o Nápoles, por 19.750 milhões, mais um português que também sai, e temos aqui também a saída de Tomás Araújo, também acabado de sair, 15 milhões, vai para o Arsenal, que também não queria renovar, e também tinha que, ou ele saía a custo zero, ou nós vendíamos por algum valor, portanto, ainda fizemos aqui alguns milhões com ele, sai também o Vinha, lá está, já tinha saído, já tinha falado nisto, Vinha, o defesa esquerdo também sai, e saiu também o Varíssimo, que já tínhamos falado também dele, já estava com transferência concretizada desde o ano passado, e pronto, basicamente foi isto, saíram, saiu muitos jogadores, Bolonha, Filipe Cruz, Conceição, Paulinho, Rezende, Tomás Araújo, Vinha, foi assim uma espécie de limpeza, sem querer, pá, cenas que foram acontecendo, foram saindo à medida que foi acontecendo, e entraram 4, saíram, 4, 5, 6, saíram 6, porque o Varíssimo praticamente não estava a jogar, e o Bolonha estava em estado, e fez agora o início do primeiro mês, e isso acabou por sair, pronto, neste momento, a nossa equipa está assim, ok, temos o Williams no lado direito, Bastoni do lado esquerdo, Guardioli, Musioli, Musiolic no centro, com o André Gomes na baliza, temos o Pinha no lugar do Rafael, e o está lesionado, Gavi no centro, o Yosuf Damir, agora vai ocupar aqui o lugar do Félix, vamos ver, ele em princípio, ele vai jogar aqui do lado direito, mas não sei, ainda não decidi, ele tem pé esquerdo, aliás, todos estes 3 têm pé esquerdo, deixa-me lá ver se o Ponte do Lança também tem, não, não tem, Mandeli vai ocupar o lugar do Fernandes, titular, Garza no lado esquerdo, Elito do lado direito, e o Damir aqui no centro, portanto, vamos ver, vamos ver se isto são boas opções ou não, temos aqui falta de ligações, ainda falta a ligação do extremo, com o defesa, a ligação do extremo com o lateral direito, a ligação do 10 com o Ponte do Lança, e dos médios centros, portanto, mas agora sim, já terminou então as transferências, e esta é a equipa que vai lutar pela próxima Liga dos Campeões, caras novas, temos Bastoni, 1, Iosub Demir, 2, Garza, 3, Mandeli, 4, temos Ancieta, 5, mais, e fui buscar a equipa B, portanto, 6, o Fossan, mais um quarto central, para o lugar do, do, para o lugar do, do Tomás Araújo, ok, pá, é ela por ela, não é, eu penso que tem um bocadinho mais potencial do que o Tomás Araújo, mas eu penso que de momento não é tão bom quanto ele, mas pronto, é um quarto central, basicamente, é isto malta, é isto, de momento esta é a equipa que temos, e eu estou muito orgulhoso desta equipa, que fizemos aqui, pá, temos aqui 3 alterações no ataque, mais uma alteração no lado da defesa, não sei, poderá ser muitas alterações, não sei, vamos ver, olha, vou dar aqui o 17, ou o Demir, Demir também faz muitas posições, o que é muito bom, não é, vamos lá, jogar aqui contra o Bolonense, com as novas, todas as novas contratações, são muitas mudanças, eu acho, temos, este ano fizemos muitas mudanças no nosso, pelo menos ali os 3 da frente, foram mudados, o defesa esquerdo também, 4 titulares a serem mudados, mudados, portanto, não sei, vamos ver, ponta de lança, o extremo esquerdo, o número 10, e o defesa esquerdo foram os 4, mudamos os 4, portanto, não sei, vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar, os milhões foram gastos, agora vamos ver se, se são passados para o campo, bem, intervalo 0 a 0, temos 8 arrematos contra 1, 60% para o Ceballo, praticamente, estamos a jogar muito bem, falta, falta aparecer os golos, porque estamos a jogar muito bem, se o ano passado foi bom, este ano, quando a equipa carburar, acho que vamos, acho que vamos ter aqui um, um grande, um grande plantel para, para lutar por tudo, já está, Demir, na finalização, cá está, mais um jogador, que marca na estreia, o Garza marcou na estreia, o Mandeli marcou na estreia, e desta vez, o Demir, marca na estreia também, muito bom, acho que o Félix, este ano, vai, vai começar a bancar um bocadinho, bem, o jogo está prestes a terminar, temos aqui mais uma jogada, vamos ver se eles empatam o jogo, ai meu Deus, meu Deus, que eles hoje 94, e eu ia empatando isto, ainda mereciam nada, zero, o futebol que nós estamos, a fazer neste jogo, é qualquer coisa de extraordinária, mas eles, a verdade é que eles iam empatando o jogo, estão a ver, ainda fizeram 7 rematos, aqui na segunda parte, até remataram bem, bem, ganhamos um zero, margem mínima, é verdade, Basta, a fazer 8.1, 8.0, aliás, Demir a marcar na estreia, ganhamos um zero apenas, mas acho que merecíamos um bocadinho mais, acho que merecíamos um bocadinho mais, foi um resultado curto, para aquilo que fizemos dentro de campo, temos que melhorar um bocadinho na finalização, de momento temos 6 jogos, 18 pontos, ou seja, 6 jogos, 6 vitórias, e estamos a iniciar o campeonato, e a época em si, de uma forma extraordinária, de momento temos uma equipa muito, muito nova, praticamente, metade da equipa é nova, portanto, pelo menos os titulares, não é? Vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar, só para ter uma noção, quanto é que ganhámos, 213 milhões, foi a segunda época que ganhámos mais, eu acho, acho que esta aqui ganhámos 215, 40 e qualquer coisa, estive a ver ao bocado, foi a época que gastámos mais, 319 milhões, já no passado tínhamos gasto muito, 205, e este ano gastámos 320 milhões, praticamente, e ganhámos 213, as nossas finanças, deste momento, pá, o saldo global está negativo, mas nós temos aqui, temos aqui praticamente 100 milhões ainda, temos 100 milhões nos cofres, portanto, acho que, este saldo global vai melhorar, certamente, bem, o que é que eu vos ia dizer mais, agora vou fazer dois jogos para a seleção, dois jogos para a seleção, e depois voltamos para o jogo do Forense, em princípio, eu já não vou gravar hoje, mas, basicamente é isso, vou fazer os dois jogos da seleção, e depois voltamos para o Forense, entretanto, aparece aqui o jogo do Milan, portanto, temos mais um jogo no episódio, tivemos o Porto, temos 6 jogos neste episódio, mais as transferências, e, vou fazer os dois jogos off-camera, e voltamos para o jogo do Forense, bem, voltamos, temos então, a vitória aqui do Porto, por 2-1, contra o Braga, jogava ganhando 2-0, o Familiquão empatou 3-3, e nós continuamos lá na frente, e agora vamos jogar contra o Forense, entretanto, o que é que aconteceu? Agenda com a seleção, cá está, ganhámos 3-0, a Lituânia, e ganhámos 4-0, a Grécia, 3 golos, de Polinha, 2 de Rubem Dias, 1 de Polinha, 2 de Rubem Dias, temos, no segundo jogo contra a Grécia, 2 de Pedro Gonçalves, 1 é de Garrosas, e Pedro Neto também a fazer o seu golinho, portanto, temos então, neste momento, estamos em segundo, com menos um jogo do que a Turquia, com 3 vitórias e um empate, temos mais golos marcados, temos 11 marcados e 0 sofridos, a Turquia tem 10 marcados e 0 sofridos, se tivéssemos empatados com eles em pontos, ou seja, se tivéssemos mais um jogo, certamente estaríamos em primeiro, portanto, a nossa luta vai ser claramente contra a Turquia, nós empatámos 0-0 com eles, portanto, a nossa luta vai ser contra eles, até o final do ano, ainda vamos ter aqui mais 4 jogos, penso que 4 jogos, 4 jogos vai ser o final, vai ser o fim, vamos determinar a qualificação do Mundial, e há, é verdade, se se qualificarmos aqui neste ano, no final da temporada vamos ter o Mundial, vamos ter o Mundial com a Seleção, é mais uma hipótese de termos aqui um título, de termos aqui um título para disputar, portanto, no final da temporada. Entretanto, vamos aqui jogar frente ao Ferença, vamos jogar frente ao Ferença. Jogado, Demir Bastoni e Fernandes, já fazerem o golo que nos dá a vantagem, no marcador, 2 minutos, aliás, 3 minutos, e estamos em vantagem por um golo. bem, se que me sentou em intervalo a ganhar por uma bolasa, eles vão rematar uma vez, nós rematámos 15, 64% de posse-bol temos nós, portanto, acho que está tudo virado para o nosso lado, é continuar a jogar assim, porque, se continuarmos a jogar assim, certamente os golos vão aparecer, é só uma, é só, é só, é só esperarmos que isso vai acontecer, certamente. Bumba, bem jogado, Fernandes no golo, Garza na assistência, e vamos ver se o golo é validado ou não, porque o árbitro foi ver, ao vídeo-árbitro, cá está, golo validado, 2-0 para nós, e o segundo golo da partida a aparecer aos 63. Bem, chegamos então, ah, chegamos então ao fim, não, já passa dos 93, meu Deus, como é que estas bolas não entram? Tivemos tanta oportunidade de golo, que eu não sei como é que o Ferença aguentou 2-0, portanto, dois golos de Fernandes, e quem leva a melhor, é o jogador que nem fez assistência, nem fez golos, Elliott, 8.3, Garza, 8.3, e Fernandes, 8.1, 32 arremates contra 5 do Ferença, 106 posse de bola, fizemos 3 arremates à baliza, o atorredo do Ferença defendeu 11, não me perguntem, mas o homem fez um jogão, e mesmo assim perdem o jogo para 2-0. Bem, vamos para o próximo jogo, bem, voltamos, vamos jogar aqui frente ao Milan, primeira jornada da fase grupos de Liga de Champions, novamente, acalharmos com o Milan, já ano passado fizemos isto, calhámos com o Milan na fase grupos, e desta vez, novamente, com o Milan. Entretanto, o outro jogo do nosso grupo, acabou por ficar empatado, a zero, portanto, as outras duas equipas empataram a zero, quer dizer que quem ganha este jogo, se alguém ganhar este jogo, ficará lá com uma vantagem muito boa, sobre os três outros classificados, as três outras equipas do grupo, portanto, seria excelente ganhar aqui, portanto, se perdermos, partimos logo com uma desvantagem muito grande. Na pior dos, quer dizer, na pior dos hipóteses, perdemos, mas se empatarmos, menos mal, bem, chegamos a intervalo zero a zero no marcador, quatro remates para nós, oito para eles, chegamos aqui a uma altura do, para aí a meio da primeira parte, eles começaram a atacar muito, mas para já está empatado a zero, o que nem é bom nem mau, estamos, mais ou menos, tranquilos, vamos lá ver, o que é que nos espera a segunda parte, se fosse um golinho era bom, mas não está famoso este jogo. Ah, meu Deus, teve tudo para rematar a bola. Bem, empatamos aqui, agora sim, acabamos a jogar com 10, o nosso lateral direito, Brandon Williams, que acaba por ser o melhor jogador em campo, se está lesionado, aí já tinham saído feitas aqui as três substituições, portanto, jogámos com 10, e pronto, até empatamos a zero, já o ano passado, os dois jogos que jogámos com o Milan, também tínhamos empatado, e este ano é igual, zero a zero novamente em casa, e o grupo está todo com um ponto, nem ganhamos nem perdemos, portanto, fica tudo na mesma, dois dias de recuperação aqui para o Brandon Williams, menos mal, e pronto, é isto, é isto, vamos lá, vamos para o próximo jogo, jogar aqui a frente topo na Fial, para a taça da liga, é o nosso primeiro empate, este ano só temos tido vitórias, portanto, é o nosso primeiro empate, é o nosso primeiro jogo, que não ganhávamos, digamos assim, pronto, vamos jogar com o Pena Fial, para a taça da liga, vamos lá, vamos jogar aqui frente ao Pena Fial, primeira jornada da fase grupos, da taça, da taça da liga, vamos aqui, a inserção aqui do Brown, Brown, Janice, Brown, temos de jogar com dois, lá está, dois, são 21 portugueses, portanto, este e o Martinho Russo, são os dois escolhidos para isso, portanto, tem que ser, tem que ser, temos de jogar com este, este jogador de equipa dos Bs, vamos lá, bem jogado, bem jogado, aos nove minutos, Garza com Mandeli, a fazer então, o golo, que nos dá a vantagem no marcador, bem, chegamos então ao intervalo, aqui a ganhar por uma bola a zero, contra o Pena Fial, estamos a ganhar com um zero, 15 armados contra zero, 64% de posse de bola, e estamos em vantagem, vamos lá, segunda parte, a ver como é que nos saímos, certamente, será, será o maior resultado, penso eu, espero eu, espero eu, vamos ver, ver se o Pena Fial não nos surpreende, ou na segunda parte, que grande gol do Mandeli, meu Deus, que grande gol do Mandeli, assistência de Demir, e Mandeli a fazer o golo, 2-0, aos 53, penalti, penalti, assinalados, e aos 82, podemos fazer aqui então, o 3-0, vamos ver se isso acontece, cá está, Félix a bater, depois de entrar para o lugar de Martín Russo, e a fazer então, o terceiro gol da temporada para eles, e o terceiro golo, no jogo, para a nossa equipa, bem, termina então o jogo, 3-0 para nós, 24 matos contra 2, aqui, 55% de passo de bola, e ganhamos o jogo, com um jogão aqui, feito pela nossa equipa, Guardiola faz o melhor em campo, 8-2, temos ali, os 3, os 3, os 2 avançados dos interiores, e o ponto de lança a fazer em 7-9, e acho que foi um ótimo jogo para nós, e um excelente, um excelente 3 pontos que conseguimos aqui no grupo, e certamente, temos já, ui, que grande jogo, 4-4, Porto com o Braga no mesmo grupo, Sporting ganhou 1-0, o Rio Avan botou 2-2, e nós ganhámos 3-0, como eu ia dizer, certamente, temos já um pé nas meias finais, com esta vitória, entretanto, vamos para mais um jogo, vamos para mais um jogo, que será o jogo contra o Passos, vamos ter aqui, o final do episódio, bem, vamos jogar aqui a frente ao Passos Ferreira, último jogo do episódio, contra o Passos Ferreira, primeiro contra 15º classificado, vamos ver como é que isto nos vai ocorrer, entretanto, esqueci-me de mudar aqui a situação, deixa-me cá ver, o Temer vai para o meio, o Elito vai para a direita, mais, o Martin Rose vai para as reservas, digamos assim, virar este aqui, Nusa, Félix, River, Brandon Williams, assim, vamos assim, o Rafael Luís, já voltou os treinos amanhã, o que é muito bom, finalmente, agora ele está pessimamente mal, o físico está horrível, mas pronto, vamos a isto, aliás, vamos a isto de nada, vamos a isto de nada, se calhar vou fazer aqui umas trocas, trocar os centrais, e o lateral, mas eu tenho que jogar com o Pinha, eu vou ter que jogar com o Pinha, aliás, vou fazer assim, vou fazer assim, o Gavi não é tão bom ali, mas vai ter que jogar ali, pelo menos neste jogo, e o Demir também vai sair para entrar o Félix, e o Pinha também está bem cansado, caralho, onde é que está, espera, vai assim, o Garda vai sair, vai entrar o Nusa, porque os jogadores são todos bem cansados, tem que ser assim, bora, vamos a isto, o Fossan vai fazer o, vai fazer o primeiro jogo pela equipa, e o Punching também, vamos fazer a estreia esta temporada, e o Fossan vai fazer a estreia, penso eu, da equipa mesmo, foi um dos jogadores que nós chamámos da equipa B, com o Moncieta também, vamos ver, uma equipa completamente renovada, sinto que dei muito, e aí o Verão, esqueci de ir ao Verão, vamos jogar com o Verão, segundo jogo, mais um jogador da equipa B, sinto que dei muita frescura à equipa, esta temporada, sinto que refresquei bem a equipa, com novos jogadores, novas caras, e estamos a jogar um bom futebol, o que é muito bom, bem, está a começar mal, está a começar muito mal este jogo, acho que foram muitas alterações, não sei se foi boa ideia, começa a achar que foi má ideia, penalti, penalti sobre o Mandeli, uma grande arrancada ali, pelo lado esquerdo de Ancieta, o nosso lateral esquerdo, a fazer uma investida, pelo cordão esquerdo, e a fazer o cruzamento, para Mandeli, ser travado em a falta dentro da área, Félix vai aqui poder, fazer um empate, e cá está, golo do empate, Félix a marcar, há uns 17 minutos, um igual no marcador, uma, lá está, Ravira volta no marcador, ainda antes do intervalo, Ravenda Ribeiro, uma assistência com Elit, a fuzilar o guarda-redes, e o 2-1 a surgir, aos 34, meu Deus, o Ancieta está a fazer um jogão, pelo lado esquerdo do ataque, mano, minha nossa senhora, que jogo que este homem está a fazer, as arrancadas do homem, são monstruosas, mano, mas ficamos em intervalo, a ganhar por 3-1, já estivemos a perder por um zero, e damos a reviravolta, por 3 golos, ou seja, já estamos a ganhar por 3-1, neste momento, 3 armados contra 2, e 61 contra, 39% de posse de bola, bem jogado, Fernandes na assistência, nosa no golo, 4-1 aos 84 minutos, e completamos assim, uma goleada, aqui, frente ao Passo de Ferreira, em mais um jogo, em que ganhamos, e estamos com 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos, estamos lançadíssimos, para a renovação dos Itali, mas ainda faltam muitos jogos, muitos jogos ainda, já temos no início da temporada, mas estamos a iniciar, de uma forma impecável, da melhor forma possível, só vitórias, o que é extremamente importante, entretanto, ótima forma aqui para a Nusa, 2 golos, mantemos aqui, uma série invencível, completamente, o desempenho dele, é de poder aumentar, com interesse, obviamente, quem joga bem, aumenta o interesse, das equipas adversárias, neste momento, estamos aqui, André Gomes com mais golos, mais jogos, aliás, 14 jogos, melhor marcador da equipa, neste momento, é o Fernandes, Garza em segundo, com 5 golos, Félix, terceiro com 4, Elliott, Mandela e com 2, em 4 jogos, temos aqui, Ancieta, com 4 assistências, máquina, máquina, este miúdo, vai dar que falar, aqui este ano, certamente, aqui o Bastoni, estive a ver, o Bastoni, tem muito bons, muito bons, como é que se diz, atributos para jogar aqui, a médio centro, defendensivo, por exemplo, pode fazer o lugar do, do Rafael Luís lesionado, portanto, caso precisemos, aqui o Bastoni, está impecável ali, para jogar no meio campo, muita experiência, ainda por cima, muito bom, entretanto, deixem-me cá ver, neste episódio, fizemos então, jogos contra Porto, ganhamos 3-0, Belenenses 1-0, o Farense 2-0, 0-0 contra o Milan, foi o nosso primeiro jogo, que não ganhámos este ano, foi contra o Milan 0-0, 3-0 contra o Penafiel, e ganhamos também, contra o Passos Freire, 4-1, no próximo episódio, temos então, mais 6 jogos, vamos jogar 2 jogos da Liga dos Campeões, 1 Taça de Portugal, que ainda não sabemos, qual será o nosso adversário, temos a 2ª jornada, da Taça da Liga, contra o Farense, que nos vai editar, a passagem, à próxima fase, da Taça da Liga, às mesmas finais, esperamos nós, e 2 jogos para a Liga, contra o Moreirense, e Sporting da Covilhão, os jogos da Liga dos Campeões, Olimpiakos, e Vitória Plessa, portanto, espero, 6 vitórias, neste episódio também, a nível da Liga, temos 8 jogos, 8 vitórias, estamos em primeiro, em todas as frentes, portanto, espero que seja para continuar, para já, está a correr lindamente, temos só vitórias, mais um empate, para a Liga, para a Liga dos Campeões, é isto, espero que tenham gostado, meta o gosto, se gostaram, subscrevam o canal, se não são subscritos, fiquem bem, um grande abraço, e vejo-vos amanhã, para um novo vídeo de FIFA, e depois de amanhã, para um novo vídeo de FM, um grande abraço, para o Tom. Tchau. 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 Tchau.